GAMERS E GAMES INIMIGOS DETECTADOS ESTÃO INDO PARA LÁ Se vier alguém por aqui eu meto bala em Tão vindo por aqui eu to escutando Eu abri uma do quarto que tá acompanhando Tá todo mundo aqui ó Desse lado aqui gente onde eu to atirando Atras aqui ó, a direita aqui gente ó Inimigo passou 2, inimigo passou 2, arrestam 2 Tá aqui ó, a direita A espelha deu aqui ó Tua bomba aqui, a tua esquerda Kalim Boa, esse aí mesmo Resolvi, contato concluído Vamo gurizada Iniciando pagamentos via transferência criptografada Vamos repetir a dose em breve Tchau Tchau